Seguinte! Tenho uma boa visita, Héctor! Tenho contigo a minha alma, senhor Papá! Coco! Saiu da canção, com a letra de cor Estamos em comunhão Se a melodia tem alma e perfeição Seu ritmo rebata os seus pés no chão O amor entre nós vive eterno e sereno No pulsar feliz deste meu coração O amor entre nós vive eterno e sereno No pulsar feliz deste meu coração O amor entre nós vive eterno e sereno No pulsar feliz deste meu coração O amor entre nós vive eterno e sereno Ai minha família e minha gente São o meu tesouro O amor entre nós vive eterno e sereno No pulsar feliz deste meu coração O amor entre nós vive eterno e sereno No pulsar feliz deste meu coração 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 Tiro do seu coração